Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quarta-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo a gente ainda vai repercutir a entrevista de ontem de Paulo Brax, né, que ele fala algumas coisas muito importantes nessa entrevista coletiva, inclusive dizendo que o Vasco tem dois reforços praticamente fechados já pra essa janela de julho. É claro que o Vasco vai contratar mais que dois jogadores, né, pelo menos foi o que deu a entender nas falas do Paulo Brax, mas ele garantiu que tem dois praticamente fechados, não falou nenhum nome, né, nada do tipo, mas deixou claro que tem dois aí praticamente fechados, inclusive um camisa 10, né, que já estaria ali engatilhado em negociação. Enfim, vamos falar sobre isso aqui e ouvir também outras falas do diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax. O vídeo começa depois da vinheta, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda a resgatar, né, a adiantar o saque do seu FGTS. Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, ontem tivemos entrevista coletiva do diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax. Muita cobrança, né, muita pressão em cima de Paulo Brax, muita pressão em cima de Maurício Barbieri, muita pressão em cima de todo mundo no Vasco por conta da péssima colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro e das atuações muito ruins do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ficou evidente a falha na montagem do elenco e tá evidente também que o trabalho do Barbieri tá num caminho muito esquisito. E Paulo Brax falou sobre tudo isso, né. Primeiro ele garantiu que existe muita cobrança interna no Vasco. Existe cobrança em cima dele, existe cobrança em cima do Barbieri, em cima do Luiz Melo, em cima de todo mundo. Tá todo mundo sendo cobrado. Jogadores também, evidentemente. Confira o que disse Paulo Brax. A resposta é dentro de campo, a resposta é no próximo jogo. A resposta, ela tem que acontecer assim que a bola rolar na próxima segunda-feira. Não posso analisar só o nosso próximo adversário, que é o nosso rival, e que a gente tem uma gana ainda maior de ganhar pela história do clube, por tudo que representa. Nós já ganhamos esse ano, inclusive. Mas eu tô aqui pra fazer análise dos oito jogos e dos próximos trinta jogos. Acho que é o momento de conversar com o torcedor. É o momento de se aproximar do torcedor pra ele entender o que tá acontecendo aqui dentro. Porque o torcedor vê os jogos. Ele não vê os treinos. Ele não vê o nosso dia-a-dia. Ele não vê os vídeos que a gente faz. As conversas que a gente tem, as cobranças que a gente faz. E tem cobrança aqui, e muita cobrança. E muita cobrança. Eu me cobro, eu cobro o Abel, eu cobro o Barbieri, eu cobro os jogadores. O Barbieri cobre os jogadores, os jogadores se cobram. E a gente tá num momento de cobrança. E cobrança é inerente ao futebol. Faz parte do nosso papel, faz parte do nosso dia-a-dia. A gente quer entregar mais. A gente vai entregar mais. Eu só discordo que a gente não foi competitivo nos oito jogos. Você não falou isso, eu sei. Porque a gente competiu, sim. Contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, apesar do barulho que foi feito de posse de bola, etc. De certa forma, contra o Curitiba, contra o São Paulo, contra o Santos. A gente competiu da forma que a gente queria competir, mas os resultados não vieram. Os resultados não vieram. Então, o que a gente tem buscado muito aqui é manter o que tem de bom e tem coisas boas sendo feitas. E mudar o que deu errado. E o diretor de futebol do Vasco prosseguiu na sua entrevista coletiva. E ele foi perguntado sobre um tópico que foi alvo de muitas críticas do torcedor vascaíno. O Vasco precisava reforçar o seu time para o Campeonato Brasileiro, na janela logo depois do estadual. Precisava de um volante, precisava de um camisa 10. Eram as posições mais carentes que todo mundo falava. Um atacante de lado de campo. E as contratações que vieram foram Juan Cruz, Cocão e Carabarral. Três contratações que já se mostraram insuficientes. Jogadores que, infelizmente, mostraram que não vão ser úteis para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E o Paulo Brax falou sobre a contratação desses jogadores que foi, na visão dele, uma oportunidade de mercado. Confira. Especificamente em relação a esses dois atletas, foram por lacunas dentro do elenco. A do Matheus foi pela lesão do Patrick Luca, que foi talvez o primeiro reforço nosso para essa nova temporada. E, infelizmente, teve uma lesão muito séria. E a gente precisou repor dentro de uma possibilidade de mercado e com as condições que se tinha para fazer aquela contratação naquele prazo. E também o empréstimo do Gabriel Carabarral, que foi praticamente a nossa última contratação, antes de fechar a janela, de um atleta que tem uma característica que a gente não conseguiu encontrar nos atletas dentro do nosso elenco. Então, essa avaliação foi feita. E, principalmente, com a saída do Nenê, que era um atleta dentro do elenco, que tinha uma bola parada muito boa, a gente trouxe uma peça que tem essa valência. Então, justificando essas duas contratações. E, sim, todas as contratações tiveram esses processos observados. Todas elas. E, já que o assunto é reforço, Paulo Braques também falou sobre isso. Ele foi perguntado sobre os reforços para a próxima janela. E essa foi a resposta dele. Vou trabalhar com o que me for oficializado. Tem uma pequena reserva que não foi usada financeira da primeira janela dentro do orçamento que foi aprovado. Que é uma reserva que não nos permite fazer grandes movimentos. fizemos a nossa reivindicação para que haja uma possibilidade de um investimento maior. Mas eu não tenho essa resposta positiva para te dar agora. E a gente vai fazer os movimentos que foram necessários para qualificar o elenco dentro do espaço e dentro do limite que nos for passado por quem é responsável pela pasta. Que ainda bem que não sou eu. Porque seria uma outra responsabilidade trabalhar com a parte financeira, com o fluxo de caixa, com o investimento, com outras contas a pagar no clube. E tem várias. Então a minha parte é uma parte que eu tenho passos dentro desse processo que eu respeito e vou continuar respeitando. E que a gente vai trabalhar dessa forma. Sempre com muito profissionalismo e dentro do processo que me foi passado. Paulo Brax também deixou claro na sua entrevista coletiva que o Vasco está negociando com o Camisa 10, um meia, né? Um meia de criação. Um jogador de um nível mais alto. Um jogador mais pesado, né? Que chegaria para vestir a camisa e ser titular. Ele não quis revelar o nome, né? E disse até que se esse nome vazar é capaz da negociação atrapalhar. Que a intenção dele é chegar e entregar a camisa e apresentar esse jogador. Seria um jogador que chegaria para mudar, né? O patamar do time do Vasco. Então ele confirma que tem negociação com um Camisa 10, né? Com um meia, um jogador de mais peso. Isso nas próprias palavras, né? Do Paulo Brax e confirma também que o elenco tem lacunas que já foram identificadas para o Vasco também fazer essas contratações. Confira. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar porque se vazar não vem que seria entregar. Então eu não vou fazer cortina de fumaça. Eu não vou soltar isso em off. Eu não vou dizer que a gente vai trazer um Camisa 10 de peso. Não vou fazer isso porque pode não vir. Não depende só de mim. Não depende só da minha caneta para trazer. Mas o que eu te garanto é que o esforço, novamente, incansável para trazer essa peça vai acontecer. Vai acontecer. Então nós não vamos fazer passos maiores que as pernas. eu vou no meu limite de reivindicação da parte financeira e pessoas competentes e profissionais analisam esse pedido e me devolvem. As lacunas no elenco, o Diego e torcida do Vasco principalmente, a gente já identificou. A gente concorda e a gente está trabalhando para corrigir. O quanto mais. E para finalizar, Paulo Brax também disse que o Vasco já tem dois reforços praticamente fechados. Dois jogadores que já estão praticamente contratados. Ele não quis citar o nome de nenhum desses jogadores. Não quis falar quem são esses jogadores. Um, bem provavelmente, é o Serginho que a gente já trouxe aqui. Já meio que vazou que o Vasco tem um pré-contrato com o jogador Serginho apesar do Paulo Brax não ter citado o nome. Um desses jogadores deve ser o Serginho e o outro a gente realmente não sabe. Talvez seja o Campuzano que é do mesmo time do Serginho que o Vasco também tem interesse. Enfim, a gente não sabe. Mas o Paulo Brax disse que o Vasco tem aí dois jogadores praticamente contratados. Confira. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase dois nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nome são esses. E eu não vou confirmar que nome são esses. lacuna no elenco eu posso te falar duas sem nenhum tipo de problema porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. e a gente também busca um meia. Essas duas posições eu confirmo para você sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas soluções que vieram não só deste elenco mas de peças para que isso fosse superado a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna que é a posição inclusive que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira como capitão. Então essas duas posições eu passo para você sem problema nenhum que são posições que a gente está ativamente no mercado já estava antes uma a gente acabou tirando um pouco o pé depois que a gente fechou a situação do Andrei mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado dentro do orçamento dentro da aprovação desses três setores para trazer esse jogador. Então está aí esse foi o diretor de futebol do Vasco da Gama trouxe aqui mais alguns pontos da entrevista coletiva do Paulo Brax de ontem que foi bastante esclarecedora para a gente ter uma noção de como o Vasco vai se comportar na próxima janela de transferências. Vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é muito importante se inscreva aqui no canal saudações vascaínas e antes de eu ir embora aqui no comentário fixado tem o link da 1xbet que é parceira aqui do canal Machão da Gama inclusive tem bônus que está ali no comentário fixado. Tamo junto saudações até a próxima fui!